Estamos aqui em Santarém, Pará, em setembro de 2013, ali é uma vista do posto da Cargill. Aqui o nosso belíssimo Rio Tapajós. Aqui uma visão rápida do hotel que a gente está acabando de chegar e amanhã caímos na estrada. Vamos dar mais um close, um pouco da paisagem amazônica, Santarém, Pará. Valeu, tchau, tchau.